Lila, que preguiça, que preguiça O calor tá demais, o calor tá demais nessa terra Tá demais o calor nessa terra Tá difícil de brincar Tá difícil, ninguém quer pular Opa! Ninguém quer pular, ninguém quer pular, ninguém quer pular Clarinha Clarinha Oi, Clarinha, deixa de preguiça Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar Vamos brincar, vamos, vamos brincar Eu sei que tá calor Eu sei que tá calor Eu sei que brinca sentada A gente brinca sentada Cadê o rato que a Lila jogou longe? Lila jogou o rato longe Lila jogou o rato longe Vou levantar, hein? Não dá pra brincar sentada Não dá pra brincar sentada Não dá pra brincar sentada Vem, vem, Clarinha Sai, que preguiça Tá muito calor, tá muito calor Tá muito calor nessa terra Essa terra tá fazendo muito calor Vai se machucar Sai de perto da cadeira Sai Brincar perto da cadeira não é legal Não dá medo de você bater e se machucar Vem Não dá medo de você se machucar E a gente não quer que ninguém se machucar A gente só quer que... Opa! Lila! Eu vou ter que trazer... Eu vou ter que trazer uma agulha amanhã pra arrumar isso Olha o que você fez Você detonou o brinquedinho Agora E agora? Eu vou ter que pasturar Né? Agora eu só tenho o rato O rato O rato O rato Clarinha Clarinha Oi, Clarinha Para a Lila tomar mais atitude Clarinha tá mais preguiçosa Clarinha tá mais preguiçosa Fala tchau papai, tchau mamãe Tchau papai, tchau mamãe